Meus amigos, a pessoa sabe quando ela é uma morte espiritualmente falando? Está claro na Bíblia, quando ela não louva o Senhor Deus. Está escrito aqui no Salmo 115, versículo 7 da Escritura Sagrada. Os mortos não louvam o Senhor. Quando Adão pecou, ele foi separado de Deus e ele morreu espiritualmente. Toda a humanidade nasce morta espiritualmente. O máximo que a pessoa consegue sem a ação do novo nascimento é tornar-se religiosa, mas ela não vai para o céu. Vou mencionar aqui que isso é verdade. O mais religioso não irá, porque Jesus disse que quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Então nós temos que pregar o evangelho correndo e explicar essa verdade que tem muita gente se enganando. Não, mas eu sou religioso, não adianta. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Meu irmãozinho, vamos subir para a glória para fazer festa por toda a eternidade. Veja essa pessoa que foi abençoada e eu já volto. Houve uma queda. Quanto tempo? Há uns cinco anos. E secou esse lado aqui. Secou? É, eu não podia erribar o braço, né? Até onde você conseguia levantar? É, só entrei aqui assim, me salto aí. O que o doutor falou? Aí ele falou, não, você quebrou, quase deslocou para a cavícula. Aí eu falei, é, que jeito de fazer? Não tem mais jeito não. Não tem mais jeito não. Levanta agora a mão. Que coisa bonita, né pessoal? Esse Deus é lindo. Obrigado, Jesus. Voltei para orar por você agora. Pai, olha para essa pessoa, Deus, que tem um coração bom, boa intenção, mas que não louva o Senhor, Pai. Jamais saiu um aleluia, um glória. Jamais sentiu a tua presença, porque ela está separada. Meu Deus, toca no coração dela para também se converter e ser uma nova criatura em Cristo e fazer a tua vontade. Ela está protegida agora em nome de Jesus. Amém.